Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é Léo Arno Richter. Léo Richter é bacharel em ciências contábeis e auditor público externo do TCE do Rio Grande do Sul. Ingressou no tribunal em 1990, tendo exercido diferentes funções, entre elas a de diretor de controle e fiscalização do Tribunal de Contas. Atualmente atua como assessor no gabinete do conselheiro César Miola. Léo, é um prazer te ter aqui no programa. Prazer, Rolim, obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre algumas coisas interessantes, especialmente na tua área de especialização, como técnico, um dos técnicos mais experientes do tribunal. Nos últimos anos tu tens tido um trabalho muito importante, junto com o conselheiro César Miola, na área da educação. Como é que nós podemos pensar, Léo, para começar a nossa conversa, como garantir que os planos de educação, que são tão ousados e tão importantes, possam ser de fato uma realidade num país como o Brasil? Esse é um grande desafio que nós estamos enfrentando no Brasil, como um todo, com esse plano nacional de educação. E essa ideia de como se cumprir metas, como se cumprir prazos, é muito desafiador, porque nos traz à luz uma pergunta assim, como é que se desenvolve a atividade do Estado? Do Estado no sentido amplo, o nosso governo do Estado, os nossos municípios, é que o cidadão compreende isso, como é que o Estado entra em atividade, como é que o Estado pode entrar em ação para que se cumpram esses planos. E como é que o cidadão poderia ser inserido nessa atividade também? O Tribunal de Contas fez um questionário com os municípios a respeito especificamente desses planos de ação em relação à educação. E nós vimos que muitas respostas que vieram nesses questionários apresentaram a ausência de compatibilização dos instrumentos de planejamento governamental, que são os orçamentos, que é o que a Constituição prevê lá, um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias, um orçamento anual, que provavelmente são termos que o nosso público talvez não domine, mas que nós como cidadãos precisamos dominar. Como é que essas metas poderiam ser cumpridas? Desde que esteja no orçamento. Na área da educação tem uma frase, a gente não sabe muito bem quem é o autor, que diz assim, que o lugar de criança é no orçamento. Sim. Porque, às vezes a gente fica entendendo, por que que essa paralisação, assim, em relação às ações na educação, saúde, segurança, porque isso tem que estar previsto nesses instrumentos de planejamento governamental. Então, dentro dessa própria área de educação, acho que a gente precisaria ter nos nossos currículos, inclusive, essa inclusão cidadã aí do que a Constituição Federal nossa prevê sobre isso. Sim. Então, quando nós vemos o arcabouço da legislação brasileira, Constituição e tudo mais, a gente vê que no papel está tudo muito bem estruturado, mas na prática isso não acontece. Sim. Em que sentido que eu estou falando isso? Porque nós temos na nossa Constituição, bem claro que deveríamos ter um plano plurianual, ou seja, diretrizes, objetivos e metas para quatro anos. Agora nós vamos ter eleição para governador, para presidente da República. No nosso sistema republicano e democrático, fundamental para funcionar dessa forma, ao invés de a gente votar num candidato, a gente devia votar num plano plurianual. Deveríamos ter um plano de governo que nos apresentasse. Bom, eu quero governar por quatro anos, então nossos indicadores hoje aqui no nosso Estado, no nosso país, em relação à saúde, educação, segurança, são tais. Quando eu chegar no final do meu governo, eles terão melhorado em tantos pontos percentuais. Então, e isso está previsto que haja uma participação popular. Sim. O que as leis orçamentárias no Brasil, você está te referindo a lei de trizes orçamentárias, a lei do orçamento, o plano plurianual, são leis orçamentárias. O que elas estabelecem como possibilidade de participação do cidadão? A pessoa que, enfim, que não é vinculada a um partido político, que não tem um mandato, ela quer participar de alguma maneira e interferir. Como ela poderia fazer isso? Isso, olha só. Desde lá do ano 2000, quando entrou em vigor uma lei que ficou conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, ali devia ser o texto, especialmente do artigo 48, ele diz assim, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos plurianuais, no caso, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Então, a gente não vê muito isso no nosso dia a dia. Sim. Muitas vezes até remete lá para o tribunal, né? Não, foram feitas as audiências. Formalmente foram feitas as audiências. Mas houve incentivo da participação popular, como diz a lei. Foi divulgado amplamente, as pessoas ficaram sabendo. Exato. E uma coisa que eu acho importante, assim, mencionar, é que para nós, quando a gente fala de lei, né, para o cidadão, assim, que não está muito, trabalha diretamente nessa área, há muito por trás desse conceito de lei que junta a executivo e legislativo. Então, e vejo que aqui, essa discussão, ela deveria acontecer nas casas legislativas. Sim. Esse incentivo da participação popular tinha que vir dos nossos legisladores. Uhum. E para estabelecer o quê? Em quatro anos, como eu disse, ali que se estabelecem diretrizes, objetivos e metas, e aí a Constituição, ela é tão rica nesse assunto do planejamento, que daí ela diz assim, bom, fiz um planejamento para quatro anos, mas agora, a cada ano, eu vou estabelecer quais são as prioridades dessas metas. E é isso que a lei de diretrizes orçamentárias, ela traz. Sim. E isso evitaria, inclusive, o clientelismo, não é, que é tão comum, quer dizer, o cidadão pensa assim, nossa, eu tenho uma necessidade. E aí vem a discussão também do porquê que o Estado é necessário, né, no Estado democrático de direito como o nosso, o Estado, ele é necessário, por quê? Para satisfazer as necessidades dos cidadãos. Hoje, um cidadão tem uma necessidade, especialmente, sabe, eu morei muito tempo também em uma comunidade do interior, comunidades menores, é muito comum um cidadão imaginar assim, eu tenho que ir lá falar com o meu vereador para conseguir ligar a água lá da minha casa, calçar a minha rua. Aquilo que é um direito dele. Aquilo que é um direito dele e muitas vezes isso acaba sendo uma troca de favor, no sentido de voto depois. Agora, se nós tivéssemos isso previsto em educação, saúde, segurança e outros temas importantes, tivesse segurado isso no plano plurianual, na LDO, nós estaríamos livres desse tipo de interferência. Mas essa observação que tu faz, ela é muito interessante, porque talvez essa seja de fato uma das razões pelas quais o Brasil não avançou nesse sentido. Porque a participação popular e a definição de direitos claramente estabelecidos numa lei orçamentária, por exemplo, elimina o espaço da troca de favores, diminui o poder político de barganha que é utilizado por tantos gestores. Ah, eu estou te dando tal coisa, então tu me deves algo em troca. Vai pagar como? Com o voto. Então talvez essa seja uma razão pela qual o Brasil não consegue avançar. Consegue avançar. E tive recentemente agora num fórum de secretários municipais de educação e fiz essa pergunta para eles. O que vocês entendem de plano plurianual, LDO e LOA, que é a lei de orçamentária anual? Muitos ficam assim, não, a gente tem que entender, sabe? Porque então, como é que nós vamos cumprir essas metas do plano nacional de educação, que tem um prazo fatal para ser atendido? Nós precisamos de metas intermediárias, ou seja, nós precisamos de planejamento para que as coisas andem para chegar lá. Então são muitos atores envolvidos para o Estado atuar, para o Estado entrar em ação. E ele não pode entrar em ação, e eu acho que é muito bom esse programa para que o cidadão entenda, não pode fazer despesa pública que não esteja prevista em orçamento. E o orçamento, que é essa conjugação ali do que a gente vai fazer com as receitas, que é o dinheiro, o dinheiro que entra nos cofres públicos, o que eu posso fazer com esse dinheiro que entra nos cofres públicos? É o orçamento que diz, mas com base em que diretrizes, em que metas, em que prioridades. Isso, permite, Léo, acho que é uma questão importante ressaltar. Muitas vezes as pessoas não têm essa informação básica, elas imaginam, por exemplo, que alguém que, que um gestor, um prefeito, por exemplo, um governador, ele pode, se tiver uma decisão da cabeça dele, fazer tal obra, ou investir o dinheiro aqui ou ali. Só que ele só poderá fazer isso se houver uma previsão lá nas leis orçamentárias. Na ausência dessa previsão, o gestor não pode fazer. Nesse ponto é o contrário do cidadão, né? Cada um de nós, nós podemos fazer tudo aquilo que não esteja proibido por lei. Exato. Mas o gestor público só pode fazer aquilo que esteja autorizado por lei. Exatamente. É uma diferença, né? Exatamente. Então, como eu disse, são vários atores para formar, porque, por dispositivo constitucional, a iniciativa dos projetos de lei são do executivo, depois são discutidos lá no legislativo. Mas será que são discutidos mesmo? Muitas vezes, na minha experiência com o gestor, eu vi, nosso estado tem muitos municípios, 497, onde que as leis orçamentárias eram o tipo um modelo que já vinha de um outro município, simplesmente copiado, colocado lá. Quase uma formalidade. Uma formalidade. Então, quem é que acaba exercendo, assim, essa influência para que o orçamento saia daquela maneira? Sim. Mas o prefeito tem milhares de coisas para pensar em seu município. Precisa de um secretário municipal que entenda da sua área e diga, não, olha, isso aqui é a prioridade. Precisa da população para que o cidadão diga, olha, vocês estão lá dentro de um gabinete lá no município, não estão enxergando a nossa realidade aqui, essa, e cada um contribuir com as suas necessidades e o poder público poder encaminhar aquilo que é a prioridade. Sim. Léo, me permite uma dúvida, no caso, para esclarecer também para os nossos telespectadores. Digamos que nós temos, como tu mencionaste, essa obrigação do gestor convocar uma audiência pública para que a população possa ser ouvida antes dele mandar o projeto das leis orçamentárias para o parlamento. Vamos imaginar uma situação onde o prefeito, o gestor público não realiza isso, ele simplesmente desconsidera, não manda para a Câmara de Veadores sem ouvir ninguém. O Tribunal de Contas pode incidir nesse momento, ele pode responsabilizar de alguma forma esse gestor, ele pode apontar isso? Pode, inclusive, em nossos processos lá dentro do Tribunal de Contas, faz parte da documentação que o prefeito encaminha da sua prestação de contas, essa pergunta, esse questionamento, foram feitas as audiências públicas e encaminha a comprovação de que elas foram feitas. caso ele não comprove que ele não tenha feito, ele pode incidir, inclusive, lá de um processo administrativo de multa prevista na lei de crimes fiscais e, inclusive, de parte lá do seu salário, uma multa lá sobre parte do seu salário, por não ter feito isso. O que nos preocupa é que, muitas vezes, o que ele pode nos alcançar, a formalidade foi cumprida, mas a essência da lei, que era a participação popular, talvez ela não tenha acontecido como a gente imagina que ela deveria acontecer e nem se ouve muito. Eu também, como cidadão, não ouço muito assim e nunca me senti também muito convocado para essas audiências públicas, para participar, falando eu como cidadão. E talvez alguém, quem está nos escutando agora, quem está nos vendo agora, deve estar pensando também assim, mas eu nunca fui convidado para uma audiência pública dessas. Nunca vi um anúncio na imprensa, no jornal, no rádio. E aí é que está o papel fundamental dos nossos legisladores, que são os nossos representantes no poder legislativo, que são os vereadores, os deputados, os senadores. Todos estes têm um dever de promover essa iniciativa popular. No caso, por exemplo, de um prefeito, para trabalhar esse exemplo, um prefeito que não chamou uma audiência pública, não convocou uma audiência pública. Os vereadores poderiam, por sua própria iniciativa, convocar a população para uma reunião e apresentar essa peça para que a população pudesse discutir. Exato. Mas a gente ainda tem muito de cidadania, eu acho, para aprender, porque até mesmo os gestores têm aquela ideia assim, isso vai me causar confusão, chamar muita gente aqui para conversar sobre isso, vai vir muita ideia, eu já tenho a minha ideia, então foge um pouco da nossa... A democracia é sempre mais difícil, ela é mais complexa, as ditaduras são mais simples, uma pessoa manda e... Léo, aproveitando o tema da fiscalização no Tribunal de Contas, que é a grande missão das cortes de contas no Brasil, tradicionalmente os tribunais sempre realizaram esse tipo de fiscalização a posteriori, examinando as contas dos gestores e tentando, enfim, responsabilizá-los por eventuais erros ou desvios, mas há também, mais recentemente, uma atenção maior dos tribunais de contas com relação ao controle concomitante, como se chama, esse controle que acontece ao longo da própria gestão. Qual é a diferença entre esses dois tipos de fiscalização, especialmente a respeito da efetividade de cada um? Tu poderia explicar para o telespectador o que é o controle concomitante, como é que ele se dá hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo? Sim. Como tu referiste no início, eu estou no Tribunal desde 1990, no início da minha carreira, fiz muita auditoria de campo, 10 anos e meio, e fiz muita auditoria a posteriori, porque essa era a cultura da época da fiscalização, e a gente achava que isso era o máximo, fui lá e constatei que o dinheiro foi mal aplicado, mas aí as decisões do Tribunal, depois de todas as tramitações e tal, digamos que mantenha essa decisão de que o gestor tem que ressarcir os cofres públicos, tem que devolver aquele dinheiro, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem mais bens para poder cobrir, ou seja, o prejuízo causado aos cofres públicos, dificilmente eles eram recuperados. Sim. Estamos falando aqui de má gestão, não de corrupção. Não, 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 simplesmente erro. De erro, a má gestão, ou seja, todo aquele que administra o que não é seu, que é o caso do administrador público, ele tem que prestar contas, e se ele utilizou de forma contrária à lei, e não cumpriu a finalidade, esse dinheiro acaba sendo ressarcido do patrimônio do administrador público, embora não haja aí nenhuma, até a comprovação de que foi desviado o dinheiro, foi mal aplicado. Ou seja, aquela finalidade que devia ter atingido, não atingiu. E aí já é tarde demais, a Inês já é morta, como se diz. E isso, o nosso tribunal agia assim, todos os demais, e com o tempo nós fomos, isso foi vendo que isso não trazia eficiência à atividade do Tribunal de Contas. E então a atividade essa de verificação concomitante é aquela em que a auditoria do Tribunal de Contas, e é para isso que ela está voltada agora mais fortemente, é que consiga, até antes de ser concomitante, seja até preventiva, mas concomitante também, por exemplo, vai sair um edital para uma determinada obra, e o grande exemplo de ação concomitante que o Tribunal fez foram as obras da Copa do Mundo. O edital que saía para a rua, como se diz aí, para contratar as obras, já era examinado no momento que ele era lançado. Se ele tivesse alguma anormalidade, já era corrigido ali antes. Depois, no caso de obras, é um exemplo mais fácil, talvez, das pessoas poderem entender, ao invés de irmos lá olhar uma obra depois que ela foi realizada, se faltou ser feita alguma coisa ou não, de ir se verificando de acordo com as etapas de execução. E muitas coisas podem ser corrigidas preventivamente, e o gasto irregular que aconteceria, ele é barrado antes que ele aconteça. Claro. Portanto, se evita o prejuízo. Se evitando o prejuízo, porque ele é muito difícil depois de ser recuperado. Então, na verdade, essa forma de acompanhamento é muito mais eficiente. Seria, por ter esse público, muito preferível que fosse sempre assim. Exato, porque ao invés de nós termos de chegar ao ponto de punir, antes disso a gente já corrige. Claro. Porque nós temos que ter como objetivo principal do Tribunal de Contas a punição, mas que o dinheiro, ele, público, ele cumpra a sua finalidade onde ele havia sido previsto, onde? No orçamento. No orçamento, claro, claro. Nós vamos fazer uma pequena janela do nosso programa com a chamada frase de atitude. Para todo entrevistado eu proponho uma frase de atitude. Certo. E quero ouvir a tua opinião sobre essa frase que eu selecionei. É uma frase do Nietzsche, que diz assim, Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre também alguma razão na loucura. Concordas com essa frase, Léo? Não concordas por quê? É uma frase bastante profunda, como todas do Nietzsche, né? Mas eu vou ficar no... Eu não sei a contextualização da frase e nem a conceituação aí de amor, de loucura e de razão dele. Sim, sim. Mas eu diria assim, considerando o amor aí como aquela atitude de respeito e de cuidado pelo próximo, o amor, ele sempre, ele irá conduzir ao mais alto nível de sanidade possível. Sim. Onde não vai haver desequilíbrios, que é o caso da loucura. Talvez ele esteja falando de paixão, né? Sim. E aí uma paixão desenfreada sempre vai causar desequilíbrios. Pode ser que seja isso. Pode enlouquecer. Mas pensando que a loucura como uma desorganização, a razão também ela sofre aí, né? Porque se nós, como ele disse, sempre tem alguma razão na loucura, o desejável é que a gente não tenha desorganizações. Sim. Então, a razão ali, ela fica prejudicada. O que, já que o programa é de atitude, né? Eu até, eu animaria aí o nosso público a tomar uma atitude de decidir amar, né? Decida amar nesse sentido de respeito, cuidado pelo próximo. Sim. E aí nós vamos evitar loucuras. É, é verdade. Na verdade, essa decisão de amar, o amor é também uma disposição do sujeito, né? Sem a disposição as pessoas não são capazes. Viu só, ninguém acorda de manhã assim, Cid, agora eu vou ser um louco. Sim. Mas eu posso acordar de manhã e se dir. Hoje eu vou amar. Sim, sim, tem essa disposição. Exato. Muito bem. Léo, vamos retomar o nosso tema que nós vimos conversando antes. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa transformação dos tribunais de contas, né? Que também se percebe na escala internacional. Há algum movimento mais perceptível, do ponto de vista internacional? Qual seria o futuro dos tribunais de contas? Para onde caminham os tribunais de contas na esfera internacional? Tu tens uma experiência nisso, eu queria que tu relatasse. Sim. Eu tive uma experiência muito interessante no final do ano 2014, num evento em Cusco, no Peru, onde nós tínhamos lá diversos órgãos de controle. Sim. Não só da América Latina. Não só da América Latina, mas nós tínhamos lá japoneses, holandeses, né? Tinha gente dos cinco continentes. Sim. E ali a gente nota, pode-se notar que é uma preocupação mundial, né? Há duas situações. Uma, assim, a corrupção, a preocupação com a crescente corrupção mundial, isso não é privilégio do Brasil. Sim. E também a preocupação com a ineficiência das políticas públicas. Sim. O que foi dito lá, assim, de forma unânime? É que os órgãos de controle precisam contribuir para a redução de corrupção e para a avaliação de efetividade das políticas públicas. O que significa isso? Significa que eu sou um cidadão lá que eu quero que o que o governo arrecada atenda às minhas necessidades e com efetividade. Então, o que os órgãos de controle e o Tribunal de Contas trazendo para que os Tribunais de Contas do Brasil podem fazer e como é que eles estão caminhando? E sabe que tem participado de outras reuniões de vários Tribunais de Contas aqui do país e a gente vê os Tribunais acordando para isso e indo nessa direção. Reduzir corrupção hoje no país significa auditoria concomitante, auditoria preventiva. Isso já inibe a corrupção. E a avaliação das políticas públicas, esse é uma área que nós estamos precisando aprender. Talvez trazendo as universidades para perto, pesquisas e verificar se a qualidade do gasto. Normalmente nós temos olhado só se cumpre o aspecto legal, mas nós temos que ver se isso está atingindo a necessidade da população. E os órgãos de controle estão caminhando para isso mundialmente. Sim, procurando decidir mais sobre a gestão especificamente. Exatamente, ver se aquela gestão realmente está atendendo de forma efetiva as necessidades das pessoas. Muito bem. Leo, para concluir a nossa entrevista, eu queria só que tu fizesse uma comparação com base na tua própria experiência. Tu entraste no tribunal em 1990, há 28 anos, no momento que o Brasil estava saindo de uma ditadura e começando a construção da democracia. Sim. De lá para cá, nessa frágil experiência democrática que o Brasil vem construindo, o Brasil virou um país mais transparente, o controle hoje realizado pelo tribunal de contas é mais eficiente do que era naquela época? Qual é a tua impressão? Olha, eu vou dizer isso, a impressão de um auditor de campo, como foi. Em 1990, Rolim, no estado do Rio Grande do Sul, nós não tínhamos nenhuma prefeitura com um sistema informatizado de contabilidade, por exemplo. só para o cidadão poder entender, o nosso telespectador poder entender. Hoje nós estamos com todas as informações informatizadas. Então, não tínhamos sites, não tínhamos ouvidorias, não tínhamos uma série de informações. E isso foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Eu vejo um avanço na lei da transparência, a lei de acesso à informação. Agora, ainda temos bastante para caminhar em relação a isso. Sim. Eu me lembro muito bem de um gestor, uma vez que disse, bom, mas por que eles têm que saber o que eu faço aqui? Esse tipo de atitude já está mudando bastante, já estou entendendo que as coisas têm que estar em público. Temos os observatórios sociais também, que surgiram. Que são recentes, muito recentes. São recentes, né? Então, é uma novidade mesmo para nós isto. E uma linguagem que precisa ser melhorada. Acho que são duas coisas. A linguagem que precisa chegar no cidadão, que ainda não entende esses números que chegam ali, o que eles significam. E também uma ação, assim, de educação para o cidadão, para ele poder exercer essa cidadania. Mas eu acho que houve muitos avanços, sim. Muito bem. Tomara que continuamos, possamos continuar nessa linha de avanço. Muito obrigado, Léo, pela tua presença. Obrigado, Léo. Esse foi o Atitude TCA Entrevista de hoje. Ficamos aqui e nos vemos na próxima semana. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.